Mulher, passa aí a pincheira! Valeu! Oxê, rapaz, você não tá vendo o tamanho da caixa não? Pega uma pincheira mais ignorante! Isso, rapaz! É disso que eu tô falando, rapaz! Tá molesta! Abra! Isso! Agora sim! Toma, pincheira! Hey! Meu nome é Jeff Oli, bem-sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, é o vídeo aqui do canal. Pra quem me acompanha há mais tempo, que vê as lives de vídeos aqui do canal, sabe que eu venho sofrendo de um problema pra conseguir fazer lives durante várias horas. Três, quatro, cinco horas de lives. Que é cadeira, meu parceiro. Faça várias horas em uma cadeira desconfortável, não ajuda em nada a saúde, prejudica demais. O banco que eu utilizava antes era esse aqui, olha o tamanho dessa mulher, este rapaz. Era esse banco de madeira com uma canela do tamanho da gota. E o apoio pra costa dele não era dos melhores. Confesso que encerrava várias lives por conta de dor na coluna e isso prejudicava demais o canal. A galera queria assistir mais, só que eu não aguentava. Eu fazia o esforço, mas o corpo tem um limite. Agora eu tô usando essa outra cadeira aqui que eu roubei da minha avó, que é aquelas cadeiras de sala, rapaz, sabe? Das coroas bem antigas, rapaz. De madeira mesmo, essa parada aqui, ó. Não é aquelas com o negócio feio, não, que dizem que a madeira não é madeira mesmo. Essa cadeira é mais velha aqui. Eu, se brincar, tenho uns 27 anos, 28 anos essa cadeira aqui, rapaz. Vai pra Muleste, eu peguei, roubei da coroa, botei aqui pra poder utilizar. Mas ela também não é a mais indicada. E em uma das lives, o pessoal perguntou qual era a minha idade, quando eu faria aniversário. Eu mencionei que iria fazer aniversário nesse mês, em março. Pra ser mais específico, dia 27 de março. E os patrocinadores do canal, enquanto tava rolando a live lá no nosso grupo do WhatsApp, estavam planejando fazer uma vaquinha pra comprar a cadeira aqui pro canal. E junto com eles, fizemos essa vaquinha acontecer. E em poucos dias, conseguimos arrecadar todo o valor pra conseguir comprar a cadeira gaming aqui do canal. E hoje, finalmente, a cadeira chegou aqui na minha casa. Na verdade, chegou a caixa, mas antes de fazer um box, antes de abrir e montar essa cadeira aqui nesse vídeo, eu gostaria de agradecer de coração aos patrocinadores inscritos aqui do canal, que ajudaram, não só nessa vaquinha, mas ajudam toda a noite com o Superchat, ajudando a live, ajudando o canal a continuar cada vez mais forte. E se não fosse pelos patrocinadores aqui do canal, a galera que ajuda com o Superchat e tudo mais, nada seria possível, eu não poderia profissionalizar o canal da forma que eu estou conseguindo profissionalizar com vídeos e lives diários. Então, obrigado de coração a todos vocês que sempre ajudam aqui o canal. E a galera que não pode ajudar financeiramente, ajuda com a presença e com o joinha. Obrigado de coração. E claro, um obrigado especial para o Júnior Santos, um dos patrocinadores inscritos aqui do canal que colaborou para essa vaquinha, para arrecadação do dinheiro, para comprar a cadeira gaming aqui do canal. Valeu, Júnior. Obrigado de coração, meu amigo. Hererson Diego também, meu amigo, está sempre ajudando aqui o canal em live, em vídeo, também está sempre presente com a gente. Obrigado de coração, meu amigo, por toda essa ajuda. Jorge Henrique, grande Jorge Henrique, obrigado demais, meu parceiro. Valeu pela força, cara. Você fez do meu trabalho bem mais fácil. Você ajuda sempre aqui o canal. Obrigado de coração por essa força. Biel, olha o Biel aí, rapaz. Agora é a vez de agradecer ao Biel. Obrigadão, Biel. Valeu pela força, meu amigo. Biel, que é um dos inscritos que eu mais brinco, que eu mais zoe. Ele também me zoa direto. Tamo junto, Biel. Valeu demais pela ajuda, meu amigo. Que Deus te abençoe, que abençoe todos vocês aí. Obrigado demais pela essa força. Vlog Júnior, que falar desse cara, rapaz, que sempre está presente, me ajudando. A gente conversa bastante em conversa privada, não só no grupo do WhatsApp, mas no privado também, no WhatsApp, a gente sempre conversa. É um amigo. Ele já não é só um inscrito, só um patrocinador. Já se tornou um grande amigo. Obrigado demais, meu amigo. Obrigado mesmo pela essa força. Obrigado por tornar esse sonho possível e por fazer parte de tudo isso. E agora eu quero agradecer ele. Deixei por último, mas não é menos importante. Na verdade, foi quem mais ajudou nessa vaquinha. Algo em torno de 40, 45% de toda ajuda foi por conta dele. E esse patrocinador é o Fábio Almeida. O conhecido 0BR, o 0Mito. Obrigadão demais, zero. Valeu pela força, meu amigo. Sem você isso não seria possível, sem dúvida alguma. Obrigado mesmo de coração pela força, cara. Tamo junto para o que der e vier. E claro, para você carregar eu e o lindo lá nas ranqueadas no Arena Of Veilo, que também ajuda demais. Esses foram os patrocinadores inscritos aqui do canal que ajudaram, colaboraram com essa vaquinha da cadeira. Obrigado mesmo de coração. Agora não vou enrolar mais. Vou mostrar para vocês a cadeira. Ou melhor, a caixa. Vamos fazer um boxe. Vamos montar essa cadeira aqui juntos. Vamos ver se não é isso de certo, né, rapaz? Essa parada veio de jegue do Rio de Janeiro até aqui. Por isso que demorou tanto, rapaz. A carroça estava com o pneu meio frouxo, meio furado. O jeguinho coteado teve que parar umas 500 vezes para beber água. Então acabou atrasando demais. Porém, chegou. Amassada toda a surrada da caixa, mas chegou. Espero que a cadeira esteja intacta. Então vamos lá para esse unboxing. E tá aí, pessoal. Essa aqui é a caixa da cadeira. Olha o tamanho dessa caixa, cara. Vamos demontar agora. Vamos abrir a caixa aqui. Vamos ver como é que está essa cadeira. Se está tudo certo. E vamos começar a montagem. Mulher, passa aí a pincheira. Valeu. Oxê, rapaz. Você não está vendo o tamanho da caixa, não? Pega uma pincheira mais ignorante. Isso, rapaz. É disso que eu estou falando, rapaz. A molesta. Abra. Isso. Agora sim. Tama a pincheira. Eita. Traga a pincheira de novo. Agora traga a pequena. Porque aqui é para passar a lâmina aqui. A parada ali na maciota. Então vai ser na maciota. Pronto. Eita aqui na lateral também. Bala, meu Deus. Pronto. Abri. Tá indo. Meu Deus do céu, cara. Eu estou sem acreditar, galera. É sério. Eu não estou acreditando ainda que isso realmente está acontecendo. Um sonho está sendo realizado. Esse é o melhor presente que eu já recebi em toda a minha vida. Obrigado mesmo de coração a todo mundo que ajudou. A quem ajudou financeiramente. E a quem ajudou estando presente comigo. Comentando, incentivando. Clicando no joinha. Compartilhando o meu trabalho. Obrigado de coração por toda essa força. Acredito que esse é só o começo da nossa caminhada. Ainda tem muita coisa por vir. Deus reserva as coisas maravilhosas para todos nós. Vamos acreditar nele. E seguir trabalhando sempre. Fiquem forte. Obrigado demais pela força. E vamos continuar. Vamos abrir essa caixa aqui. Vamos ver o que veio para a gente, rapaz. Claro que veio uma cadeira, né? Porque se vier uma pedra aqui. Valeu, mas minha senhora. Vai rolar facada em todo o quanto é canto, meu parceiro. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui dentro. Aí, eu já falei. Já veio coisa errada aqui, meu amigo. Espera aí. Eita, esse negócio está meio complicado. Aí, joga para o lado aqui. Já não veio o que eu esperava. Galera. Era para vir uma cadeira. Os caras me mandaram. Foi uma shuriken de vento e demonia com aqui, rapaz. O negócio já começou errado. Para quem assistiu o Naruto, sabe do que eu estou falando. Vamos dar uma shuriken de vento e demoníaco. Vamos botar essa shuriken para lá que daqui a pouco eu uso. Pega aí, mulher. Bota para lá. Vamos ver o que mais tem aqui, rapaz. Aqui tem o manual. Como diria meu grande amigo e parceiro AD. Chegou aqui o Manuel, rapaz. Esse aqui é o Manuel. Temos aqui... Oh, um chaveirinho, cara. Ah, que chaveiro maneiro. Temos também aqui adesivos. Caraca, curti demais. Tamo aí, mulher. Esse manual aí, vamos ver se eu vou ler depois, rapaz. Aqui temos parafusos que vão precisar. E a chave também. Isso é bacana. Eu estava preocupado. Eu não sabia qual era a chave que precisaria utilizar. Eu tenho várias chaves aqui. Mas eu estava com medo de eu não ter a chave que precisa para montar a cadeira. Tamo aí. E agora, vamos tirar esse plástico aqui. Porque está na hora. Já dá para ver aí um pouco, hein. Vocês já estão vendo que esse plástico é transparente aqui. Ixi, Maria. Não, cara. Isso é lindo, velho. É linda. Ah, vamos tirar de uma vez, cara. Olha que linda, cara. Olha que cadeira linda, velho. Esse aqui é o encosto nas partes das costas. Que é o principal, meu amigo. As costas é o que mais sofre. É o que mais precisa de atenção. É simplesmente lindo, cara. Lindo. Daqui a pouco a gente monta para ver como é que fica. Tamo aí, mulher. Será que você aguenta? Aguentou. Está forte a mulher, rapaz. Tamo aqui também. Isso aí você joga lá para o canto. Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui tem a almofadazinha. Eu não sei se essa aqui vai ser a da lombar. Ou a que vai apoiar a cabeça. Vocês vão ver depois. Tem a cinta aqui para colocar. Vai ser fácil. Temos também aqui uma caixa com... Acho que deve ter alguns equipamentos aqui da montagem. Daqui a pouco a gente olha para ver o que tem. E aqui vai ter a base. Isso aqui vai ser mais pesado. Espera aí que estou na posição ruim, rapaz. Aqui. Espera aí, meu Deus do céu. O que é que tem aqui? Ai, meu Deus. Sai. Sai. Ah, encontrei. Isso aqui, pessoal, é o ajuste para o banco subir. Está na mão. Bom, esse aqui é o ajuste para o banco, para você fazer a regulagem do banco. Coloca lá, mulher. E agora, temos aqui também a outra almofada. Essa daqui, acredito que é a almofada da cabeça. Porque o menor que é a outra da lombar. E o que mais tem aqui? Tem mais alguma coisa aqui. Esse plástico, eu não faço ideia do que seja. Mas depois a gente descobre. E agora, essa aqui é a parte... Não, tem mais alguma coisa aqui. Espera aí, deixa eu pegar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Mas a gente vai descobrir já já. Pronto. Agora é só tirar a parte que vamos sentar. E a mulher vai ter que tirar a caixa. Tira a caixa aí, mulher. Show de bola. Agora, para agilizar o processo. Porque isso aqui provavelmente vai demorar muito. Vou acelerar o vídeo para vocês verem aí. Rapidão, como foi a montagem da cadeira. Beleza? Então vamos embora. Vou acelerar o vídeo. Vamos lá! Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 Eu acho que dá pra suportar um cabra aqui Com 120, 130 quilos Sem problema, tem espaço pra ele também Galera, seguinte Eu vou chamar minha avó pra ela sentar na cadeira Pra ela ver se é boa Minha avó tava mais na expectativa que eu Que essa cadeira chegasse, cara E ela tá louca pra ver E eu quero mostrar ela Só que ela é vergonhosa Ela não vai querer aparecer na câmera Vou fingir que não tá gravando, beleza? Eu vou deixar gravando aqui Vou minimizar a tela pra ela não se ver Então ela não vai perceber que tá gravando E bora ver qual vai ser a reação dela Como ela vai se expressar com a cadeira O que ela vai achar da cadeira e tudo mais, beleza? Eu vou chamar ela Segredo, hein? Tem um cuidado aí com a coluna, viu? Vai pra sentar Tá muito alto, ó, senhora? Tá boa Tá boa? Encoste? É que aí ele mexe, ele mexe Regula do jeito que a senhora quer, hein? Ah, tá bom Só vai entrar Como é? Olha O que foi, avó? Tá dormindo, olha Nossa senhora do pescoço aqui, olha Tá confortável? Tá bom Aqui, avó, ela tem um encosto Que a pessoa pode descansar Se estiver cansado Olha, eu vou afrouxar aqui um pouquinho, ó Olha, repare Pode ficar Não vai cair, não Ah, tá igual, tá bom Ficou melhor? Tava muito pra frente, né? Ah, dá pra baixar mais? Dá Ficou bom assim? Dá pra fazer barro Quer descer mais? É? Quer descer mais? Não cai, não Não cai não, pode confiar Digo, não vai coisar o pescoço Mas não vai coisar o pescoço, senão que ele tá apoiadinho Eu sei que a senhora tá com a operação aí, mas não vai coisar, não Não vai machucar, não, a operação da senhora Aí Não tem medo, não Sim, rapaz Ficou bom? Só fica aí, né? Não cai, não Desce mais, velho Olha, Carol É, tua vida boa Dá aqui a mesma cor, dá aqui a mesma roda Tá confortável? Tá bom Tá bom? Cada vez na baixa, venha você na cama Se a senhora tivesse Não se desça, não Se a senhora tivesse que agradecer as pessoas que ajudou A senhora falaria o quê? Muito obrigado, né? Obrigado pela ajuda, né? A senhora deseja o quê? De boa na vida dessas pessoas? Saúde Saúde, né? E felicidade Felicidade Muito bom Gostou da cadeira, né? Gostou Pronto, então tá bom Depois a gente bota lá pra senhora assistir a sua novelinha Você vai sentar pra assistir a sua novela Deus vai ajudar eles, obrigado Deus vai ajudar eles, né? E vai ajudar Pronto, então o que a senhora diria pra essas pessoas que ajudou o quê? Obrigado, né? Obrigado Obrigado não Deus lhe dê saúde Primeiro Saúde? Porque obrigado Tá brigando Tá brigando? É, tá chamando pra brigar Não, é obrigado Não, é obrigado É, mas o pessoal diz muito obrigado Não, mas Não, mas obrigado É porque o pessoal diz assim, né? Não, mas obrigado É um agradecimento Obrigado é porque brigou Mas tem um O na frente ainda É Então é obrigado mesmo Tá agradecido Que Deus ilumina a vida dessas pessoas, né? Olha Abaixa Abaixa e aumenta Ficou boa assim agora? Ficou baixinha Agora ficou melhor pra senhora, né? Baixinha Porque alto Porque topa o pé no chão Pra sentar é melhor É Do jeito que tava alto Você não precisa Agora pra escrever Ficou mais ruim, né? É, não, é Pro computador ficou mais ruim Porque ficou baixinho Aí no caso eu aumento ela Pronto Vá cuidar das suas coisas Vá lá Viu? Tchau E é isso aí Essa aqui é a cadeira E só estou com ela hoje Graças a vocês Obrigado demais a todo mundo Que ajudou Obrigado demais por essa força E vamos aumentar aqui a webcam de novo Pra ficar conversando com vocês aqui diretamente Obrigado demais a todo mundo que ajudou Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um dos vídeos mais felizes aqui do canal Estou muito, muito feliz E muito agradecido Mais uma vez Obrigado a todo mundo que colaborou com a vaquinha Pra gente conseguir adquirir a cadeira Obrigado de coração Obrigado a você que sempre tá aqui assistindo os vídeos Compartilhando, clicando no joinha E cara, eu não vou parar de fazer isso É muito bom Obrigado pessoal Fiquem com Deus E até a próxima Tchau E até a próxima Obrigado.